O Eduardo Bolsonaro se divertindo no Catar enfraquece o movimento. Então eles têm que dizer, olha, não. Tem nada a ver o Eduardo Bolsonaro lá. Aqui está para rolar o golpe. A história continua sendo essa, claro. Vai acontecer agora. Não está acontecendo, porque tem três generais ou cinco generais, variam as versões, que estão pedindo, estão atrapalhando. São os generais melancia, que são verdes por dentro, que é a farda dos militares mais vermelha. Verdes por fora, que é a farda dos militares. Mas por dentro, são vermelhos. Ou seja, comunistas. E aí tiveram que investir fundo nisso. Se comprometeram realmente em vender essa versão. Tiveram que espalhar nomes. Essa história foi trazida inicialmente pelo Paulo Figueiredo, que é neto do último ditador do Brasil, o general João Figueiredo, e que é uma das principais poses hoje da defesa da ditadura. E foi para o veículo oficial deles, a Jovem Pan. Deu, inclusive, nomes. Fernando Nunes, Tomás, Miguel, Mini, Ribeiro Paiva e Valério Estampo e Vitridade. E já providenciaram, inclusive, a mobilização foi tão pesada, foi tão forte, que eles já providenciaram até mesmo cartazes. Tudo isso, na verdade, em função de desviar o foco dessa... Aí, ó, o Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo, e desviar o foco dessa notícia aqui, e abalou o movimento. As pessoas passando algum grau de dificuldade. Olha aí, ó. Generais Melancias identificados. Aí lá estão os três. Já tinha saído essa versão antes, na semana anterior, mas eles tiveram que voltar ontem e com nomes bem destacados e vários memes. E teve até manifestação com cartazes mostrando lá já uma reação dos acampados na porta dos quartéis contra os generais Melancias. Então, aí, você está vendo que tem vários postes. E essa era nesse que eu queria chegar. Generais, não sejam omissos, cumpram com juramento à pátria, já tem cartaz aqui, faixa, olha. E aqui, os generais, supostamente comunistas, estampados, e as pessoas carregando cartazes prontos, dizendo que o Brasil não é mais um Estado Democrático de Direito, é inacreditável. As pessoas que estão querendo que o país deixe de ser um Estado Democrático de Direito com cartazes dizendo que nós não somos mais um Estado Democrático de Direito. É uma loucura, realmente, inacreditável. Obrigado. Sim.